E amanhã tem Fábio Porchat e Mia Mello na Serra. Os dois se apresentam no Teatro Municipal com o espetáculo Meu Passado Me Condena. Depois de lotarem diversos teatros pelo país, Fábio Porchat e Mia Mello sobem à Serra com o espetáculo Meu Passado Me Condena. A peça apresenta o relacionamento do casal, que se conheceu na fila do banheiro de uma festa e um mês depois subiu ao altar. Assim que chegam ao novo apartamento para Noites de Núpses, várias surpresas. A principal delas é o fato de não saberem nada sobre o passado um do outro. A situação começa a interferir na lua de mel e promete muitas gargalhadas. Nesta sexta e sábado, a partir das nove da noite, no Teatro Municipal Laércio Ventura. A classificação é 14 anos. Os ingressos estão à venda na bideteria do teatro.